Thaís Oiyama, você começa. Ok, Paulo. Primeiro, só para fazer uma observação sobre o PSDB, ele vai governar a partir de hoje o maior número de brasileiros no país, mas muito porque ele ganhou a Prefeitura de São Paulo, a cidade tem 12 milhões de habitantes, então é certo que ele vai, sim, governar o maior número de brasileiros do país. Mas a questão é que em número de prefeituras ele perdeu. Ele perdeu, assim como perdeu o PT, assim como perdeu o MDB e etc. Então tem muitas coisas para destacar nessa eleição, mas dentro das grandes linhas eu queria ficar com duas constatações que eu acho importantes. Então a primeira é que venceu nessas eleições uma categoria em especial, que é a dos partidos de centro. E dentro dessa categoria dos partidos do campo de centro, deu-se especialmente bem a subcategoria dos partidos de centro, nada ideológicos, muito pragmáticos, para não dizer fisiológicos. Então saiu-se excepcionalmente bem, por exemplo, o PP, que é o expoente do Centrão, aquele partido do Arthur Lira, que é o candidato do presidente Bolsonaro à presidência da Câmara, saiu-se bem o PSD do Gilberto Kassab, que não gosta que fale que ele é do Centrão, mas é um partido com muita afinidade com o Centrão, muita proximidade com o Centrão. Então foram esses os partidos que, ao contrário da grande maioria dos partidos de esquerda, por exemplo, e de direita, eles se expandiram e não encolheram. Então essa é a primeira constatação. A segunda constatação, já muito dita e muito discutida, foi a derrota da esquerda. A esquerda perdeu, a esquerda encolheu. Então ela teve várias boas performances, algumas boas performances, sobretudo aqui em São Paulo, com o Guilherme Boulos e também em Porto Alegre com a Manuela Dávila. Guilherme Boulos do PSOL, Manuela Dávila do PCdoB. Mas os dois perderam nessas capitais, eles tiveram boa performance, mas não suficiente para ganhar, os dois perderam. E embora o PSOL, em especial, tenha um vetor de crescimento aí, eles continuam sendo partidos pequenos e em termos de números de prefeituras é alguma coisa ainda muito irrelevante. Então a esquerda encolheu, a esquerda perdeu. E aí entra o PSB também, o PDT, além do PCdoB e etc. Fora isso, teve a fragorosa derrota do PT. Então o PT tomou a maior surra eleitoral da história, da sigla. Ele, para começar, saiu da eleição, como você já disse aí na abertura, sem nenhuma capital, isso nunca tinha acontecido. Também nunca tinha acontecido o fato de o PT ficar fora do segundo turno numa eleição em São Paulo. Ele não só ficou fora do segundo turno, como o candidato dele não fez nem 10% dos votos, fez 8%, pouco mais que isso. O PT perdeu 71 prefeituras. E olha que a gente está falando de um partido que já governou o Brasil, que já ganhou quatro eleições presidenciais, governou o Brasil por 14 anos e já teve mais de 600 prefeituras. Isso foi em 2013. Ele teve mais de 600 prefeituras. E aí ele foi caindo, caindo, caindo. Agora perdeu 71 nessa eleição e está com 180, o que é muito pouco diante das mais de 600 que ele já teve. Então, é isso. Duas coisas principais. A ascensão, ampliação, crescimento dos partidos fisiológicos, ou pelo menos pragmáticos, digamos, e a grande derrota dos partidos de esquerda, em especial do PT. Essas são as duas grandes constatações, na minha opinião. E daí, qual que é a consequência dessa derrocada do PT, por exemplo? Então, falando aqui do tabuleiro nacional e tendo em perspectiva o ano de 2022, que são as próximas eleições, as eleições presidenciais, eu diria que, primeiro, o PT então virou esse quase leão sem dentes. E daí, como um quase leão sem dentes, ele não vai mais assustar o eleitorado, como assustou em 2018, e dessa forma alavancar o bolsonarismo. Isso não deve acontecer mais. O PT está fraco, o PT não é mais aquele satã, aquele demônio, e o bolsonarismo não vai poder fazer o uso dele para essa tarefa, como fez em 2018. E, ao mesmo tempo, não há, pelo menos por enquanto, nenhum outro partido de esquerda capaz de ocupar esse lugar que o PT ocupou. Como a gente falou aqui, o PSOL é uma promessa, outros partidos podem vir a crescer também, mas eles são insignificantes diante do que era o PT. Por exemplo, quem conhece o PSOL no Nordeste, o PSOL não é conhecido no Nordeste, agora ele ganhou a prefeitura de Belém, no Norte, mas quem conhece o PSOL no Nordeste, como era conhecido o PT, por exemplo, na região. Então, tem que comer muito feijão ainda para virar um grande partido de esquerda, inclusive capaz de alavancar o bolsonarismo. Então, o que vai acontecer? Falando com fontes do Planalto, o que me dizem? Que a situação do bolsonarismo não é boa, ele, de fato, perdeu o seu contraponto, que funcionava como a sua alavanca, ele está com um presidente que está com uma popularidade em declínio e que ainda, como mostrou, inclusive, a performance do presidente Bolsonaro como cabo eleitoral nessas eleições. Foi uma performance muito ruim, né? Então, juntes a isso, o fato de que o presidente Bolsonaro ainda não viu o pior, o pior ainda está por vir. Em termos de economia, por exemplo, tem. Aí, batendo na porta dele e na nossa também, né? O perigo da inflação, por exemplo, o fim do auxílio emergencial, isso tudo vai abalar ainda mais a popularidade dele. Então, ele tem essa situação pela frente e tem essa derrocada do PT, que agora não vai mais poder alavancar o bolsonarismo. Então, qual que vai ser a estratégia? Me dizem essas fontes que a estratégia vai continuar sendo a mesma, protagonizar com a esquerda, né? Vai continuar sendo a tática do bolsonarismo. Mas aí, na falta de um partido de esquerda, um partido de esquerda constituído, consolidado, o que o Bolsonaro vai fazer? Não vai ter mais o PT, mas então ele vai se preparar para um duelo com a centro-direita. Centro-direita que vai ser apresentada com tintas de esquerda, né? Mesmo porque qualquer que seja a cara ou o nome dessa centro-direita em 2022, essa centro-direita que vai ser o oponente do presidente Bolsonaro, se for Huck, se for Dória, se for Mandetta, todos eles, do ponto de vista do bolsonarismo, vão estar à esquerda.